E aí galera do meu canal, primeiramente eu queria pedir pra vocês, se não forem inscritos, se inscreverem aí, ativarem o sininho e deixar o like se gostar do vídeo pessoal pra gente ajudar a subir esse canal, pra gente fazer sempre, pra trazer novos conteúdos pra vocês o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma parede com efeito tijolinho, uma pintura de tijolinhos, usando fita e tinta, certo? espero que gostem e bora pro vídeo! pessoal, primeiramente, como eu não queria fazer minha parede toda, eu demarquei a altura que eu queria começar minha parede de tijolinhos, certo? minha parede com efeito tijolinhos eu marquei um metro e meio na fita métrica e fui fazendo risquinhos ao longo da parede e aí, como eu não tinha régua, se eu tivesse uma régua de pedreiro seria mais fácil mas como eu não tinha, eu fui usando esse isopor que eu tinha em casa e fui ligando um risco no outro fazendo uma risca pra mim colocar a primeira camada, a primeira fita após a primeira camada terminada, eu fui demarcando e fazendo as outras, certo? primeiramente eu usei, eu fiz, eu medi 7 centímetros abaixo da primeira e fui fazendo risquinhos de fora a fora e aí, em seguida, eu colocava a fita abaixo nesse risco onde eu marcava foi ficando desse jeito e aí também chamei minha irmã pra me ajudar a gente ia de mais ou menos uns 30, 30 centímetros marcando, fazendo riscos pra ela ficar uma constância, né? Seguindo a fita de cima e a gente ia colando elas seguindo os risquinhos que a gente tinha feito e aí em seguida depois de terminado, foi a hora das marcações das fitas que iam na vertical que seriam o que denominariam os tijolos, certo? a primeira camada eu comecei marcando 10 centímetros e coloquei a primeira fita depois dessa primeira, eu fui marcando de 20 em 20, fazendo os tijolos e foi assim simultaneamente e aí da segunda camada pra baixo eu já comecei em 20 centímetros e intercalando uma começava com 10 e outra com 20 pra fazer pra fazer o segmento certinho dos tijolos e assim foi ficando como ela foi ficando eu fui fazendo e as partes de baixo eu fui seguindo as primeiras fitas eu colocava uma régua ia fazendo embaixo seguindo o mesmo alinhamento das fitas de cima aí vocês vão fazendo assim seguindo o alinhamento e colando as fitas após terminada depois de toda a colocação das fitas ficou assim nossa parede ficou desse modelo lembrando pessoal que eu escolhi essa cor aí que chama uma cor concreto pra fazer o fundo da parede e assim ficou todas as fitas colocadas e aí eu decidi pra não ficar direto o fundo começando já com tijolo eu fiz uma fitinha acima de 3 centímetros passei mais uma fita pra ser como uma divisória uma faixa divisória entre a parede do fundo e a minha parede de jolinhos né a parede de cima passei a primeira mão de tinta fazendo a primeira mão de tinta e é bom lembrar pessoal que a gente tem que fazer com leveza tentar pintar o mais leve possível mais tranquilo possível pra não estragar as fitas certo e minha mãe no caso me ajudou aí passando pintamos com um rolinho com bem bem muito bem leve com boa quantidade aí já começou a hora da mágica que é a hora da retirada das fitas e fomos retirando as fitas e é bom na hora dessa retirada pessoal retirar com muito cuidado muito cuidado e aí a hora que a gente vai tirando vai tendo esse resultado como a parede está ficando ficou alguns alguns lugares ficaram borrados com isso mas depois eu fui passando retocando embaixo teve algumas para artes que descascou eu tive que fazer um grande retoque embaixo tive que fazer de novo cortar um pedaço ali e fazer passar uma massa ali e pintar tudo de novo resolvendo a parede e é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo e deixar um like para a gente para fortalecer nosso canal e brevemente tem mais dicas para vocês e mais vídeos obrigado não se esqueçam de se inscreverem valeu tchau tchau tchau